Meus bolinhos maracanã de laranja, olha, assadinho, olha a perfeição desse bolo, tá pessoal? Pra quem tem lanchonete, quem tem padaria, esses bolinhos vêm de fácil, as criançadas adoram. É um bolinho caseiro, mas muito delicioso e na época de colégio a gente comia muito esse bolinho aí. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, ó. Ele solta muito fácil pra vocês verem a massa desse bolo. Agora, olha isso pessoal, ó. Olha que massa, desmancha na boca. Vale a pena você fazer. Bom pessoal, pra fazer nossos bolinhos maracanã de laranja, tá? Com a massa especial, vamos começar batendo aqui na minha bacia uma xícara e meia de açúcar. A medida da minha xícara pra essa receita é 250 ml, tá? Três ovos. Já vou colocar aqui três colheres de margarina, tá? Pode ser manteiga também. Manteiga fica até melhor. Aí eu vou bater essa parte aqui, até dissolver bastante o açúcar e virar um creme bem clarinho. Após bater e tornar o creme bem clarinho, eu vou já colocar aqui, vou pegar a minha farinha de trigo. Já vou colocar aqui dentro desse creme, uma xícara de suco de laranja, tá? Medida de 250 ml. Que aí eu vou misturar pra poder jogar essa mistura toda dentro da farinha aqui. Eu tenho aqui três xícaras de farinha de trigo. Misturou. Vamos jogar toda a mistura aqui. É um bolinho muito fácil de fazer. Dá pra você fazer numa forma maior, se você quiser fazer um bolo normal aí, pra querer tomar um café. Mas a ideia hoje é fazer uns bolinhos maracanã para o farce-venda. Vou misturar aqui, ó. Até dissolver bem aqui. A farinha de trigo. Já vou colocar aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Vai dar aquele fundinho no bolo saboroso. Meia colher de sopa de raspa de laranja. Uma colher de sopa de fermento químico, fermento para a bolo. Pronto. Nossa receitinha praticamente já tá ficando pronta. Só vou misturar aqui, pessoal. E vou me organizar aqui pra colocar nas forminhas, tá? Bom, agora eu tenho essas forminhas de cupcake. Eu coloquei a forminha de papel. E aí, pessoal. É pra você encher um pouquinho a toa acima do meio, tá? Para que não haja perigo de entornar. Eu vou encher todas as forminhas aqui. E aí eu volto com vocês falando... O tempo de assar e temperatura, tá? Então, ó. Fique ligadinho e não saia daí, não. Dois bolinhos de maracanã de laranja, tá? Todos na forminha. Eu já liguei o meu forno, tá? Com 10 minutinhos de antecedência a 180 graus. Vou levar pra assar. Ele deve estar assado entre 20 a 25 minutinhos, tá? Às vezes fica um pouquinho mais. Então é bom ficar de olho. Se que tiver douradinho, você já faz o teste lá com palitinho. Ou com gafo. Tá sequinho e douradinho. Tá pronto. Assim que o meu maracanã de laranja estiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Meus bolinhos maracanã de laranja. Olha, assadinho. Olha a perfeição desse bolo, tá, pessoal? Pra quem tem lanchonete, quem tem padaria, esses bolinhos vêm de fácil. As crianças adoram. É um bolinho caseiro, mas muito delicioso. E na época de colégio a gente comia muito esse bolinho aí. Já deixe seu comentário aí se você já experimentou esse bolinho quando você era criança. Tá? E qual o sabor desse bolinho maracanã que você quer ver no próximo vídeo? Tá? Qual o sabor desse bolinho maracanã que você quer ver no próximo vídeo? Deixe nos comentários aí pra mim. Tá bom? Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, ó. Ele solta muito fácil. Pra vocês verem a massa desse bolo. Agora, olha isso, pessoal. Olha que massa. Desmancha na boca. Vale a pena você fazer. Eu sei que vai bombar aí com a família, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like. Compartilha muito esse vídeo. Se você, por acaso, não me segue, tá? Clica aqui embaixo, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações. E lembrando, pessoal. A Escola do Seu Gasto está com a parceria agora dos 7 dias do iFood, tá bom? Por menos de R$50,00 você vai ter um curso online para dominar todas as ferramentas do iFood. Primeiro link na descrição, tá? Qualquer dúvida, vai nos comentários. É só comentar que eu vou responder pra vocês. Um beijão pra todos e um grande abraço.